Além de proteger os olhos, os óculos ajudam a compor o visual e dá para combinar cada óculos conforme o formato de rosto. Há 12 anos o André trabalha com óculos e ao longo desse tempo ele adquire um olhar apurado de qual modelo fica mais adequado para determinados tipos de rosto. Existem pessoas com vários tipos de rosto. Pessoas com rosto mais quadrado, pessoas com rosto mais finos, pessoas com rosto mais triangulares, né? Então cada um tem um determinado tipo de óculos específico para eles. É um rosto quadrado, né? A gente pode valorizar o rosto dela com óculos desta forma. Seria um estilo mais gatinho. Este óculos é um óculos que ele deixa o rosto dela mais conservador, né? São pessoas mais conservadoras que usam esse tipo de óculos. Porque não quer muito grande, mas também não quer muito pequeno. E fica dentro daquilo que ela busca de uma pessoa mais reservada. E há também opções de óculos para as mulheres mais ousadas. Ele tem a característica mesmo dos outros. Porém, ele vem com um detalhe bem diferenciado. Que é um detalhe mais reto, mais cortado. Tem esse jeito, né? Essas cores mais diferenciadas. Quem tem o formato de rosto mais quadrado, como o da modelo, deve prestar atenção a determinados tipos de óculos. E o André revela um macete simples para saber o que não usar. Um estilo que não combina com o rosto, né? Que fica pegando nos seios maxilares, que não se adapta diretamente no nasal. Ele levanta e cobre a sobrancelha. Tá vendo? Então, não é um óculos muito direcionado para esse tipo de rosto. Este outro óculos é um óculos que está totalmente desproporcional ao rosto dela, né? Ele está muito grande, como eu disse no óculos anterior. Se ela sorrir, ele vai subir e vai ficar pegando no maxilar dela. Outra dica importante dada pelo consultor é utilizar apenas papel higiênico e detergente ao limpar as lentes. Isso permite um tempo maior de uso dos óculos. Então, vamos lá.